1ª Reis 17 a partir do 8, quem achou me convença dizendo Jesus é lindo, ele é muito parecido com esse irmão, com essa irmã que está do teu lado, dá uma olhada para ele aí, para ela, encontrou Jesus aí, amém? Só não vale pensar assim, poxa judiário do meu Senhor, tenha misericórdia, diz assim a palavra do Senhor, o subtítulo na minha Bíblia diz a viúva de Sarepta, então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidon, ordenei ali a uma viúva que te sustente, ele partiu para Sarepta e quando chegou a entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse, traga-me por favor uma vasilha com um pouco de água para eu beber, quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traga-me também um pedaço de pão, ela porém respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija, estou apanhando dois gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, nós o comeremos e depois morreremos, então Elias lhe disse, não temas, vai, faça como disseste, mas primeiro faça para mim um bolo pequeno e traga-o aqui, depois o farás para ti e para teu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, ela foi e fez conforme a palavra de Elias, assim ele, ela e sua família comeram durante muitos dias, a farinha da vasilha não se acabou e não faltou o azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias, amém? Eu quero dar um tema para essa mensagem, e o tema é, palavras de ordens, amém? Pode-se assentar glorificando a Jesus? Palavra de ordem, todos nós conhecemos a história do profeta Elias, Eu particularmente sou apaixonado pela história deste homem, um homem que surgiu no cenário bíblico, no próprio capítulo 17, em seu início, em um tempo muito difícil da nação de Israel, A nação foi dividida, a nação estava dúbia, Pastor, o que isso significa? Foi estabelecido na nação o culto a Baal, e o povo, em sua maioria, o aderiu, o aceitou, Então, a nação agora passou a ter dois altares, A nação agora passou a servir a dois deuses, um com D minúsculo, E Deus, nesse processo, nessa situação, nesse cenário, Levanta o profeta Elias, um homem tomado de autoridade, De ousadia, conhecido pelos estudiosos como o leão dos profetas, E ele vai logo colocando o dedo na cara do rei, Da autoridade máxima da nação, E ele vai dizer assim, ó, Segundo a minha palavra, Nem chuva e nem orvário cairá sobre a terra, Vai vir um tempo complicado aí, E o que eu acho lindo aqui, Adriano, É que ao invés de Deus dar uma medalha para ele, Depois de uma profecia linda como essa, Ao invés de Deus abrir as portas para ele, Agendas, Sabe o que Deus vai falar para ele? Elias vai se esconder, No ribeiro de Querite, Uma das traduções da palavra Querite é, Deixando no tamanho ideal, ó, Tem muito crente na minha geração, Que precisa passar uma temporada no Querite, Para quê? Para ficar do tamanho ideal, Porque você, eu não sei se você acredita, Mas você é uma peça de extrema importância, Para o reino de Deus, Você já viu, Como é que chama aqueles, Que você monta, Que vem as peças, Fugiu agora, Quebra-cabeça, Não é? Meu vô, né, Meu finado vô, Que gostava muito de montar, E eu, né, Criança, Eu pegava aqueles da Disney, Dez peças, Vinte peças, Aquela coisinha pequena, Sabe? Que você olha, Você já vê o resultado, Meu vô não, Ele pegava de mil peças, Estendia naquela mesa enorme, E ia montando, Uma por uma, Uma, E cada uma, Tinha o seu formato, O seu encaixe, E como eu disse, Você é uma peça fundamental, Para esse quebra-cabeça, Chamado reino de Deus, Mas para você encaixar, Onde Deus deseja te colocar, Você tem que ser lapidado, Trabalhado, Você precisa ficar do tamanho, Ideal, E Elias vai passar uma temporada, No querite, E o que eu acho lindo, É que ali, Deus já libera uma palavra de ordem, E essa palavra de ordem, É para quem? Para Elias? Não, É para os corvos, Deus vai dizer assim, Eu já ordenei aos corvos, Olha o mistério, E eles vão te sustentar, Eu gosto de imaginar a cena, Elias bebendo água do ribeiro, E de repente vem o corvo, Ó, Pedaço de carne no bico, Levando até o profeta, E ele ó, Se alimentando, Talvez batendo um papo com o corvo, Né? Era o único, Que estava ali, Era a companhia de Elias, Humanamente falando, Fisicamente falando, Mas, Passado o período do querite, O querite secou, Diga comigo, O querite, Secou, E as vezes é necessário, Que o querite seque, Hein? Imagine Elias, Ó, Ó, Rapaz, Eu tenho, Eu tenho um rio aqui, Dá fome, O corvo chega, Eu não quero mais sair daqui, Eu nunca mais deixo esse lugar, Como chama isso, Pastor? Comodismo, Aí o querite começa a secar, E eu imagino Elias olhando para ele, Dizendo, Poxa, Estava muito bom para ser verdade, E agora eu vou para onde? O que que eu vou fazer? Aí a Bíblia diz que a palavra de Deus, Lhe é revelada novamente, E agora Deus vai dizer para ele, Vai para Sarepta, Território de Sidon, Você vai viver lá, Mas Senhor, Eu vou viver de que? Eu já ordenei, Olha a palavra de ordem, Eu já ordenei a uma viúva, E ela vai te sustentar, Se você recebesse uma palavra dessa da parte de Deus, Como você imaginaria a viúva? Viúva rica gente, Sim ou não? Rapaz, Acho que ela era esposa de um grande empresário, O empresário morreu, E deixou uma fortuna para ela, E agora Deus vai usá-la, Para cuidar de mim, Oh glória, Imagine Elias imaginando essa viúva, Meu Deus, Ela deve estar cheia de corrente de ouro, Hein? Carro importado, Oh vida boa, E Deus vai usá-la para cuidar de mim, Aí imagine Elias chegando em Sarepta, E de repente, Ele avista uma mulher, Surrada, Uma roupinha suja, Rasgada, Uma rasteirinha no pé daquele jeito, Só o fiapo, Hein? Não, Não, Ela não tinha saído do salão de beleza, Não, O cabelo devia estar daquele jeito, A sua face, A face do sofrimento, E Elias olha, E eu imagino o Espírito Santo, Dizendo para ele, Aí ó, É ela, Chegou na fonte, E eu imagino ele relutando, Porque a gente gosta de ver, Não é? A igreja, O ser humano, Ele gosta do visual, É difícil acreditar em algo, Que a visão, Não nos convence, E eu imagino Elias olhando e dizendo, Não, Não é essa não, Não, O senhor errou, O senhor não erra, Que negócio é esse? Isso aí não deve ter nem para ela, Se ela estivesse com um machado, Derrubando árvore, Ela está com dois gravetos na mão, O que que essa mulher vai fazer com dois gravetos? Dois gravetos não dá dez minutos de fogo, O que que essa mulher vai cozinhar em dez minutos? Não, O senhor sabe que eu como, E como bem, O trabalho que eu dei, Dei para os corvos, Agora essa, Não, Vou fazer uma prova, Imagino eu Elias pensando, Ô dona, Me arruma um pouco d'água? Tem como, A senhora me arrumar aí, Um pouco d'água? Aí imagino ela olhando para ele, Dizendo, Viu, Espera aqui, Só um minutinho, Elias, Poxa, Será que é ela mesmo? É generosa, Ô dona, Vem aqui, Vem aqui, Eu não estou só com sede não, Estou com fome, Me traz alguma coisa para eu comer, Aí a Bíblia diz, Que ela volta para Elias, E rasga o seu coração, É o que falta em muitos cultos, Sabia? Hein? Rasgar o coração, Ela olha para Elias, E ela vai dizer assim, A tua serva, Não tem nada, A não ser um pouquinho de farinha, E um, Gole de azeite, Na botija, E ó, Está vendo aqui na minha mão, Dois gravetos, Olha para isso aqui, Eu estou indo para casa, E te conto mais, Eu não sou sozinha não, Eu tenho filho, Eu estou indo para casa, Eu vou cozinhar, Eu vou fazer um bolinho ali, Para a gente comer, E depois, Sabe quem nós vamos esperar? A morte, Porque ela já deve estar chegando, A coisa aqui está terrível, A coisa aqui está complicada, Essa, É a minha realidade, Ela não tentou, Vender uma outra imagem, Ela não tentou, Irmão, Olhar para Elias, E dizer, Não, Espera aí, Que eu já venho, Não, Lá tem, Não, Está tudo bem, Não, Está tudo tranquilo, Né? Aí a gente pega, Aquela passagem, Mais a frente, Em segunda reis, Aonde uma viúva, Uma mulher rica, Melhor dizendo, Perde o seu filho, E ela vai atrás, Do profeta Eliseu, E no caminho, Eliseu, Manda Geazi, E quando Geazi, Pergunta para ela, Vai tudo bem contigo, Tudo bem com teu filho, Tudo bem com teu marido, O que ela responde? E a gente acha, Que isso é fé, Hein? A gente acha, Nossa, Pensa numa mulher de fé, Irmão, Ela só não queria, Perder tempo, Com uma pessoa, Que não ia ajudar em nada, Quando ela chega em Eliseu, Ela vomita, O que ela está sentindo, Mas com Geazi, Ela olha e diz, Não, Isso aí não resolve nada, Sabe qual é o nosso problema, Irmãos? Nós estamos falando, Dando com a língua nos dentes, Para a pessoa errada, Para a pessoa que só vai, Propagar, Divulgar, Vai, Em alguém, Que vai te dar um norte, Que vai te dar soluções, Essa mulher, Ela vomita, A sua realidade, Para Elias, E o que que Elias faz? Traz ela, Para cima, Da plataforma, De princípios, Isso aqui é lindo, Porque toda palavra, De ordem, Irmão, Ela só pode, Ter efeito, Ela só se cumpre, Quando eu estou, Sobre a plataforma, De princípios, Não adianta, Eu ficar aqui, Liberando palavras, De ordens, Da parte de Deus, Se você não, Observe, Nem pratica, Princípios, Que que Elias, Vai ensinar, Para ela, Um princípio, Básico, Elias, Vai falar assim, Para ela, Para ela, Conforme você, Me disseste, Faça, Mas faça, Primeiro para mim, Quem era Elias? O representante, Do próprio Deus, Que que Elias, Estava ensinando, Para ela, Priorize a Deus, Tire Deus, Do último lugar, Da fila, Coloque Deus, Como prioridade, E assim, Te diz o Senhor, A farinha, Na vasilha, Não se acabará, E o azeite, Na botija, Vai multiplicar, Aí irmãos, É aqui, Que, A minha mente, Dá uma travada, Como pai, Porque, Nós sabemos, Que ela tinha um filho, E como agora, Reginaldo, Você vai preparar, Algo para comer, Não vai dar, Para o teu filho, E vai levar, Para um desconhecido, Que acabou de chegar, Hein? Eu imagino, Irmãos, Que, Ao sair, Ela deixou, O seu filho lá, Cheio de expectativa, Mamãe, Daqui a pouco, Vai fazer o bolo, Daqui a pouco, A gente vai ter, Alguma coisa, Para comer, De repente, A mulher, Vem, Vai para o fogão, Acende o fogo, Prepara, Começa, A cheirar, Na casa, Ô glória, Hein? O menino, No sofá, Já está, Que não se aguenta, Mais dizendo, Mãe, Está pronto? Ainda não, Filho, Mais alguns minutos, Mãe, Está pronto, Mãe, Vai deixar, Queimar, Mãe, É a única coisa, Que a gente tem, Já está pronto, Mais alguns minutos, Ah, Está pronto, Mãe, Vou comer, Não, Não, Tem que deixar, Esfriar um pouco, Está quente, Mãe, Agora já esfriou, Mãe, Estou com fome, Vou comer, Não, Filho, Esse bolo, Não é teu, Olha, Como não, Mãe, É meu, E da senhora, Vamos dividir, Mãe, Eu estou com fome, Mãe, Não, Filho, Você vai dar, Para que esse bolo? Por profeta, De Deus, Ele veio, Até a nossa casa, E ele está com fome, E nós vamos alimentá-lo, E filho, Deixa eu te ensinar algo, Neste dia, Se nós pegarmos, Esse bolo, E comermos agora, Acabarmos com tudo, Deixarmos ele aqui, Só na atmosfera, Do nosso egoísmo, Será a nossa última, Refeição, Mas se a gente pegar, O nosso único bolo, E consagrá-lo, A Deus, Filho, Te prepare, Para comer, Como você nunca, Comeu na tua vida, Aí eu imagino, O menino dizendo assim, Mãe, Você conversa para a boi dormir, Mãe, Eu estou com fome, Acha mãe, Não, Eu nem conheço, Esse homem, Dá aqui esse bolo, Não, Esse bolo, Não é nosso, Aí eu imagino, Ela levando para o profeta, O filho, Acompanhando, Com aquela cara brava, Olhando para Elias assim, Tipo, Você pegou meu bolo, Cara, Você é folgado, O que você falou para a minha mãe? Aí Elias, Ó, 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 Na hora que ele, Pega o bolo na mão, Que ela solta, Que ela se desprende, Oi irmão, Está pegando aí? Hein? Aquela palavra, Que ele havia liberado, Ganha vida, E vai para onde? Para a vasilha, E vai para onde? Para a botija, Aí eu imagino, Ela olhando para o filho, E dizendo assim, Filho, Vai lá agora, Pegar a panela, Vai lá agora, Pegar a botija, Filho, A mamãe vai lavar, Né? Para não juntar mosca, Vai lá, Né? Sobrou lá, Uma coisinha nada, Eu vou fazer para a gente, Né? Mas, Pega lá para a mamãe, Aí ele vai lá, E com o que, Que ele se depara? Ele se depara, Com uma farinha, Que não tinha no armazém, Da esquina, Ele se depara, Com um azeite, Que, Não se compra, Em redes de supermercado, A farinha, Veio da padaria do céu, O azeite, Veio do sobrenatural, E aquele cenário, Que era, Terrível, De ponto final, De fim, Uma mãe, Que declarou, Com sua própria boca, Nós vamos fazer, A nossa última refeição, Vamos esperar, A morte, Agora, Vai ter que amolar o machado, Agora, Vai ter que sair cortando, E muita lenha, Por quê? Porque Deus liberou, Palavras de ordem, Sobre aquela casa, E aquele cenário, E aquele cenário, Que era, Catastrófico, Agora, É de vida, É de abundância, A morte, Eu não sei, Se ela já estava na esquina, Eu não sei, Quantos quilômetros, Ela estava daquela casa, Ela havia sido chamada, Eu não sei, Mas ela teve que bater, Em retirada, Por quê? Porque Deus chegou primeiro, E quando Deus chega, Irmãos, E é recebido, Tem esse detalhe, E a porta é escancarada, Ele entra, E muda toda, E qualquer situação, Havia aqui, Na casa dessa mulher, Palavras de ordem, Liberadas, Não da parte de Deus, Mas da parte da circunstância, Da parte do inferno, Quando a circunstância, Chega no teu ouvidinho, E grita assim, Seu casamento já era, Quando a circunstância, Chega no teu ouvidinho, E diz assim, É ponto final, Não tem o que você fazer, E infelizmente, A minha geração, Ela costuma dar ouvido, A esse tipo de palavra, Lembra os discípulos, Entraram no barco com Jesus, E foram atravessar o lago, A Bíblia diz que Jesus, Dormiu, Mas quando eles sobem no barco, Jesus diz assim, Vamos para o outro lado, Jesus não disse, Se Deus quiser, A gente chega lá, Jesus não disse, É gente, Se não acontecer nenhum imprevisto, A gente chega lá, Não, O que que ele disse, Vamos para o outro lado, Palavra de ordem, E dorme, Aí no meio do caminho, O que que vem? A circunstância contrária, Querendo dizer outra coisa, E não é que eles deram ouvido, For acordar Jesus, E o erro aqui, Não é acordar Jesus, Não, Eu vivo acordando Jesus, Eu vivo chamando Jesus, Clamando por Jesus, Mas eu vou, Numa atmosfera de fé e convicção, Não na atmosfera de desespero, Como eles estavam, Eles acordaram Jesus, Mestre, Vamos morrer, Que isso? Jesus levanta, Ataca o problema, Isso aqui é lindo, Em momento algum, Jesus dobra o joelho e diz, Pai, Faz esse vento se acalmar, Pai, Pai, Esse mar está me incomodando, Não, Ele ataca o, Problema, Ele fala direto com o problema, O vento, Deu né, O mar, Acabou a gracinha né, Chega, Aí ele olha para os discípulos, E, Os repreende, Dizendo, Cadê a fé de vocês? A circunstância alterou a fé de vocês, Por quê? Eu não disse, Vamos para o outro lado, Eu liberei uma palavra de ordem, Sabe por que vocês ficaram com medo de morrer? Porque vocês deixaram de navegar na palavra, Para navegar na circunstância, E quem navega na circunstância, Afunda, Morre, Para, Joga a toalha, Então, Às vezes a circunstância, Vem para tentar roubar de nós a palavra, Que já foi liberada, Eu vivo irmãos, Debaixo de uma palavra de Deus, Eu lembro irmãos, Quando Deus me deu, A direção para abrir a casa de apoio Efraim, Eu conversei com pastores, Amigos, E sabe o que eu ouvi da maioria? Não mexa com isso, Vai faltar comida na clínica, Você vai ter que tirar da boca dos teus filhos, Esse povo dá muito trabalho, Não mexe com essa raça, E se eu fosse olhar para a circunstância, Eu não mexeria mesmo, Mas eu fiquei com a palavra, Oh glória, Havia uma palavra de ordem, Sobre a minha vida, Sobre o meu ministério, Esses dias eu estou em casa, Domingo à tarde, Eu recebo um telefone, E me eu atendo, Alô, Oh pastor Luiz Henrique, Como é bom ouvir tua voz, Eu disse, Quem está falando? Ele disse, Aqui é o pastor Wanderson, Eu, Eu estou aqui em Minas Gerais, Eu vou pregar numa igreja agora à noite pastor, E eu liguei para ouvir a tua voz, Eu comecei a lembrar pastor, Aqui no quarto, Do nosso primeiro encontro, O senhor saindo de uma assembleia de Deus, O senhor tinha acabado de pregar, E eu estava todo sujo na porta da igreja, Eu te pedi uma ajuda, E o senhor me internou, Hoje eu sou pastor, Eu vou pregar daqui a pouco pastor, E eu lembrei do senhor, Obrigado, viu pastor? Esses dias de manhã cedo, Eu recebo uma foto no meu celular, E essa foto vem lá de Portugal, Da Europa, Uma família sentada à mesa, Para tomar o café da manhã, E embaixo estava escrito assim, Isso só é possível, Porque o senhor não desistiu de mim, Quem era ele pastor? Um rapaz por nome de Fernando, Que eu busquei ele, Debaixo de um viaduto, Lá na grande São Paulo, E trouxe ele para cá, Para se tratar, Hoje ele mora em Portugal, Vida estabelecida, Com família, Servindo a Jesus, Que é o principal, E porquê pastor, Que o pastor vive essas coisas? Porque a circunstância, Ela não pode mudar, Aquilo que Deus já disse a meu respeito, São palavras de ordem, E quem é que estava mandando naquela casa? Quais as palavras que estavam prevalecendo, Sobre aquele lá? Palavra da circunstância, Palavra do inferno, Dizendo, Ó teu filho aí, Você sonhou tanto, Você projetou tanto, Em relação a ele, Vai morrer, Não vai longe, A circunstância dizia isso, É o fim, Olha para a senhora, Já perdeu o marido, Agora está aí com o filho, E ambos vão morrer, Aí Deus, Na sua onisciência, Vai escolher alguém, Oi irmão, Isso aqui eu acho tão lindo, Porque quantas pessoas, Naquela mesma região, Deus não poderia ter escolhido, Hein? Quantas pessoas, Naquela mesma região, Deus não poderia ter escolhido, E dito assim, Elias, Ó, É aquela outra casa ali, Elias é aquele cara, Não é, É, Quantas? Mas Deus, Na sua onisciência, Escolhe essa mulher, Oh glória, E envia Elias, Até a sua casa, E como, A gente sempre diz, Você acha que, É aquela pessoa, Que vai te abençoar, É aquela pessoa, Que vai cuidar de você, E isso, Vai até acontecer, Desde que, Você entre, Com a plataforma, De princípios, Se você, Não tiver, Um coração, Generoso, Se você, Não observar, A palavra de Deus, Com desejo, De praticá-la, Nada muda, O pastor, Pode ir, Toda semana, Na tua casa, E orar, E profetizar, Mas Deus, Ele olha, Para os teus pés, E Ele diz, Você não está, Sobre a palavra, Você não está, Sobre os princípios, Então, Nada pode acontecer, Essa mulher, Ela vivia, Debaixo de uma palavra, De morte, De fim, Oh, Acabou, Não deu certo, Até, Elias, Chegar, E Elias, Vai liberar, Palavras de ordem, Da parte de Deus, Para a vida dela, E o cenário, Vai mudar, O cenário, Vai ser transformado, E eu quero, Aqui nessa noite, Ser um liberador, De palavras de ordem, Para a tua vida, Para a tua casa, Eu estava estudando, No Google, Eu pus lá, Palavras de ordem, E veio uma coisa, Que eu falei, Rapaz, Isso é muito profundo, Isso é muito lindo, O que é a palavra de ordem, Também, Manifestações, As pessoas, Vão para a rua, Se manifestar, Como está tendo, Muito no Brasil, Esses dias, Foram, Por causa do corte, Da verba, Da educação, E eles estão na rua, Aquela multidão, De pessoas, Na rua, Perceba você, Que existe, Alguns, Que ficam, Com o microfone, Existem alguns, Que ficam, Com o megafone, E o que, Que eles ficam, Gritando, Palavras de ordem, Para que, Para que o povo, Não perca o foco, Porque tem gente, Que foi para lá, E não sabe, Nem porque foi, Não é, Tem gente, Que vai, E, Que você está fazendo aqui, Não, É, Negócio da verba, Mas que verba, Ah, Não sei, Eu estou aqui, Não é, E esses líderes, Que ficam, Com o microfone, Com o megafone, Eles ficam, Lembrando as pessoas, O porquê, De eles estarem ali, E eles ficam, Gritando, Palavras de ordem, Para que? Para dar um rumo, A manifestação, Esse é o papel, Dos pastores, Esse é o papel, Dos livros, Porque a igreja, Do século XXI, Irmão, Tem gente, Que não sabe, Nem o que está fazendo aqui, Ai, Não é, Tem gente, Que não sabe, Nem, Irmão, Olha, Perdeu, A essência, Do culto, Você vai fazer lá, Eu vou lá, É gostoso, Eu gosto do zino, A palavra é interessante, Oh, Não, Por que que você vai lá, Eu vou, Porque eu sou o culto, Aleluia, Eu sou a adoração, Eu sou, O culto racional, Eu sou, Está entendendo? E Deus me trouxe aqui hoje, Para liberar algumas palavras de ordem, A primeira, Que nas entrelinhas, Elias liberou para a vida daquela mulher, Foi, Oh, Não foi você que escolheu a ele, Foi ele, Que te escolheu, Oh, Glória, É interessante, Que o encontro dessa mulher com Deus, Não se deu num culto, Ela não foi a igreja, Ela não saiu atrás, Aonde tem um profeta, Aonde tem uma profetisa, Não, Foi Deus, Que foi até ela, Foi o Senhor, Que a escolheu, Oh, Glória, Pega essa palavra, Nessa noite, Levanta essa cabeça, Que entre milhares, E milhares, De seres humanos, Deus olhou para você, Deus olhou para mim, Aí se a gente for para o espelho, A gente vai entrar em guerra, Porque a pergunta será, O que é que ele viu em mim? Não é? O que é que ele viu em mim? Ah não Deus, O Senhor errou, Eu não sou capaz, Hein? Oh, Oh, Gideão, Vamos, É com você o mistério, Eu? Olha para a minha situação, Eu sou o menor, A casa do meu pai é a menor, Dentro da casa eu o menor, Porque eu, Hein? Aí o que Deus fala para ele? Vai nessa tua força, É nessa aí, Hein? Porque o dia que você se sustentar, Na força do teu braço, Eu saio fora, Mas quando, Oh, Aleluia, O nosso discurso é, Senhor, Eu não posso, Senhor, Eu sou tão pequeno, Pai, Eu sou tão miserável, Senhor, Todas as vezes que eu recebo um convite, Para pregar a mão, Soa, Eu fico aqui, Aquele friozinho, Na barriga, Eu falo, Jesus, Eu podia estar aqui sentado, Só para ouvir, Senhor, Porque eu, Aí Deus olha e diz, É você mesmo, Vem, Vem que eu vou te usar, Você está entendendo? Você não é fruto, De uma denominação, Você não é fruto, Da religião, Você foi gerado, Por Deus, Hein? Eu não sou fruto, Da Brasil para Cristo, Não, Ô, Glória, Eu sou filho dele, Ele veio ao meu encontro, Estava tudo de ponta cabeça, A circunstância dominava, O inferno deitava e rolava, Mas ele chegou, Está entendendo? Levanta essa cabeça hoje, Você não é, Simplesmente mais um DNA, No planeta terra, Não, Em você tem as digitais, Do eterno, Ele colocou a mão em você, Ele te formou, Glória, Ah, Eu aceitei Jesus, Ei, O mistério aconteceu, Muito antes, Ele foi te cercando, Ele foi te enquadrando, Ó, Ó, Pastor, Mas como isso, Ele permitiu, Uma circunstância aqui, Ele permitiu outra circunstância ali, Não dava mais para fugir para os agiotas, Não dava mais para correr na direção dos empréstimos, Não dava mais, O médico disse, Não tem mais jeito, Ele te cercou de todas as formas, E sabe, A única atitude que lhe sobrou, Ó, Eu me rendo, Eu não vou fugir mais não, Eu não vou me esconder mais não, A partir de hoje, Tu és o meu Deus, E eu sou o teu servo, Ó glória, Antes, De você ser formado, No ventre de tua mãe, Ele já estava lá, Lindo, Aqui ó, Estou escrevendo aqui, A história dele, Está aqui ó, Hein? Hein? Aí você está aqui nessa noite, Dizendo, Deus me esqueceu, Ai, Deus cuida de todo mundo, Menos de mim, Que isso? Receba essa palavra de ordem, Ele te escolheu, Ele foi até o teu encontro, Não, Não, Não foi a igreja, Não foi, Não, 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 Foi ele, Ele, Ele te conhece pelo nome, Ele sabe, Quantos fios de cabelo, Você tem na cabeça, Ele sabe, Ele sabe, O que eu acho lindo, Irmãos, Só continuando, Ó que interessante, Veio agora aqui ó, Eles atravessam o lago, Discípulos e Jesus, Jesus acalma né, O vento, O mar, E eles chegam aonde? Em Gadar, Lá tem um endemoniado, Um homem que vivia pelado, Nú, Todo mundo tinha medo dele, Sabe o que eu acho lindo? Jesus chega, Faz uma obra linda na vida dele, E ainda lhe veste, Hein? Jesus sabia as medidas, Imagine, Antes de subir no barco Jesus, Numa loja comprando, Deixa eu ver, Mas essa aqui vai ficar grande, Deixa eu ver, É essa aqui ó, Não se precisar ajustar, É só trazer, Não, Não precisa não, É essa aqui, Vai dar certinho, Nudez na Bíblia fala do que? Pecado, Vergonha, Só Ele tem a veste exata, Para minha nudez, E para tua nudez, Adão, O que aconteceu Adão? Não Senhor, Eu já dei um jeito, Eu peguei umas folhas ali, E eu já dei um jeito Senhor, Aí ó, 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 Ei, Cadê Eva? Não, Eva também está vestida, Nós erramos, Mas, Já demos um jeito, Deus olhou e disse, Não, Para, Hoje é noite de fechar, O ateliê das folhas, E voltar a se vestir com sangue, E voltar a se vestir com sangue, Então, Primeira palavra de ordem aqui, Nas entrelinhas, Que Elias libera para ela, Ei, Olha quantas pessoas tinham aí, Deus me mandou aqui, Na tua casa, Deus me deu o teu endereço, É com você, É com você o mistério, Segunda coisa, Que me chama a atenção aqui, É que ela olhava para o armário dela, E o que ela via? Um pouquinho de farinha, Um pouquinho de azeite, Escassez, Prova, Deserto, Vale, Elias chega, E nas entrelinhas, Ele vai dizer assim, Eu nunca vi um justo desamparado, E nem a sua descendência, Mendingar o pão, Quando há, Ó, Atitude, Quando há despreendimento, Porque tem gente, Irmão, Que, Ó, Vive preso, Vive aprisionado, Esses dias, A gente passando por dificuldade, Eu tinha uma captiva, Carro muito bom, Uma captiva, E a gente passando dificuldade, Com dificuldade de pagar as contas da clínica, Sabe o que eu fiz? Peguei um Fiestinha, Bem mais barato, Para quê? Para pegar o dinheiro, E injetar na obra de Deus, Aí, Alguns irmãos chegaram em mim, Ô pastor, Não fica assim não, Deus vai dar vitória, Viu? Deus vai dar um bem melhor, Para o pastor, Sabe aquela coisa de, Eu estou com dó do pastor, Irmão, Tem que ter dó, Daqueles que não solta, Tem que ter pena, Daqueles que são presos, Em carro, Casa, Coisas materiais, É, Esses dias eu preguei, Eu falei sobre isso, Na nossa sede, Aí passou uns dias, Eu encontrei um obreiro da sede, Ele me disse assim, Pastor, O senhor pregou lá, Pastor, Que entregou o carro, Que deu carro de oferta, Na igreja, Pastor, Pastor, Você não sabe, O que Deus fez, Na hora que acabou, O culto, O irmão olhou para mim, E disse assim, Ó, Você vai para a minha casa, Comigo, Pastor, Cheguei na casa dele, Ele pegou o documento, E a chave de um carro, E me deu de oferta, E disse, Tu nunca mais, Vai vir a pé, Para a igreja, Com os teus filhos, Tor, Já está aqui, O recibo, Já está no teu nome, Mas a gente não vê mais isso, Nos nossos dias, Por quê? Porque quanto mais tem, Mais quer, Mas Deus está liberando, Uma palavra de ordem, Para a vida daquela mulher, Viu, Só me prioriza, Só me coloque, Em primeiro lugar, Na tua vida, Só me ame, De todo o teu coração, De toda a tua força, De todo o teu entendimento, De toda a tua alma, Só me ame, E nada vai te faltar, Tudo o que você necessitar, Eu entrarei com a providência, Vive uma vida, Alinhada com a minha vontade, Alinhada com o meu reino, E tudo o que lhe for necessário, Eu enviarei, Esses dias, Sexta-feira passada, Eu fui pregar em Botucatu, E a gente paga, Três mil reais de aluguel, Da casa de apoio Efraim, Da casa de recuperação, Três mil reais, E eu fui pregar lá em Botucatu, Uma assembleia de Deus, Acabou com o outro pastor, Veio com o envelope, Pôs no meu bolso, E disse assim, Tá aqui ó, Um aluguel da instituição, Três mil reais, Lá de Botucatu, Todo mês, Eu não sei se você acredita, Mas todo mês, Chega uma caminhonete, Cheia de alimento, Sabe da onde vem? Lá da cidade de Itatinga, A igreja de Itatinga, Uma assembleia de Deus, Todo mês, Sai de casa em casa, Arrecadando alimento, Para Efraim, Eles colocam tendas, Nos supermercados, E arrecada alimento, Para a casa de apoio Efraim, E todo mês, Chega uma caminhonete, Cheia, Pastor, O que o Senhor está querendo dizer com isso? Deus não falha, Deus cuida, Deus move, Deus faz o que for necessário, O problema irmãos, É que a gente recebe, E a gente se torna dono do negócio, E não é assim, Não, Eu sou só mordomo, Eu só administro, Deus te deu casa, Deus te deu carro, Deus te deu o seu próprio negócio, E será que você está administrando para o reino, Ou para o teu umbigo? Pensa nisso, Pastor, Eu quero ampliar os meus negócios, Eu quero crescer, Ei, Priorize a Deus, Alinhe o teu comércio com o reino, O teu trabalho com o reino, E você vai ver, O que Deus é capaz de fazer, Hein? Eu imagino irmãos, Eu imagino aquela mulher, Gritando para a vizinha, Dizendo, Ei! Vem comer em casa hoje, Mas ué, Você falou para mim, Que vocês iam morrer essa semana, E agora você está me chamando para jantar, É, Vem, Vem por quê? Porque o que Deus me deu, É tanto, Que não dá para esconder, Lembra Moisés? A mãe dele, Joquebede, Conseguiu esconder por três meses, Mas quando o projeto, Tem amplitude de reino, Tu não consegue ficar com ele, Só na sua individualidade, Não tem como, Você tem que largar no rio, E deixar Deus, Dar o destino, Ei! Deus te deu Moisés, O projeto é grande, Mas você está com ele, Enrolou ele, Num monte de coberta, E fica, Não chora filho, Olha o guarda, Vai passar aí filho, Filho, Quieto, Ai você é tão lindo, A Bíblia diz que ele era formoso, Você é tão lindo filho, Fica aí, Quietinho, Tá? Quietinho, Imagine, Hein? Opressão, Qualquer um que entrava na tenda, Ai, Eu pensei que era o guarda, Ai meu Deus, Sabe quando isso acontece? Quando a gente se retém, No nosso individualismo, Mas um dia a ficha dela caiu, E disse não, Esse menino é diferente, E eu vou colocar ele, Ó, Pra navegar, Ô glória, Na dimensão do reino do espírito, Vai, Aí eu imagino ela soltando, E indo pra casa, Dobrar o joelho e dizer, Deus, Eu queria tanto ter a oportunidade, De dar um cheiro nele de novo, Eu queria tanto rever, Ver o meu filho de novo, Senhor, Mas, Não sei se vai ser possível, Miriam, A irmã do menino, Acompanhando, Por quê? Porque os olhos do Senhor, Estão em todos os lugares, Hein? Tu entregou, Tu entregou, E foi orar, Ai, Tadinho, Tá sozinho, Agora tá nada, Ó o Espírito Santo, Hein? Seu filho, Tá lá na balada, Hein? Tá lá na biqueira, Comprando porcaria, E o Espírito Santo, O Senhor, Tá lá assim, Ó, O traficante, Diz, Vou matar hoje, O Espírito Santo, Entra e diz, Não toca não, Não, Não rapaz, Você vai preso, Isso não é legal, Hein? Miriam não agiu assim? Na hora que a princesa do Egito, Pega o menino, Quem aparece? Não foi nem convidada, Ela entra no meio, Dá licença dona, Nossa, Que menino bonito, Ó, Se a senhora leva um jeito com criança, Hein? Poxa, Parece filho teu, Não é mesmo? Poder de convencimento, Aí ela diz assim, Viu? Se a senhora quiser, Eu arrumo alguém, Para criar ele, É? Ixi, Nessa idade, Dá um trabalho, A senhora gosta de dormir a noite? Ixi, Essa é a fase da cólica, Essa criança não vai deixar a senhora dormir não, Quer que eu arrumo alguém? Olha irmão, Aí vem a princesa e diz assim, Tudo bem, Pode levar, Aqui o primeiro cheque do pagamento, E aquele ambiente que era de trevas, Na vida de Joquebede, De opressão, Agora ela está lá na casa de joelho, De repente Miriam entra com o menino, Mãe! Aí ela olha e diz assim, Você é louca menina, Você pegou ele menina, Era para deixar, E agora? E você veio com ele assim, Todo mundo olhando, Que negócio é doida menina, Aí imagina ela olhando e dizendo assim, Fica assim não mãe, Acabou o tempo da opressão mãe, Moisés agora pode passear, Moisés agora vai tomar banho de sol, Moisés agora vai no parquinho, Lá no meio dos egípcios, Piquititico, Ele também vai, Por quê? Porque Deus pôs a mão, A partir do momento que a mamãe entregou, Entendeu? Entrega, Que Deus pega, Foi o que essa mulher passou a viver, Nunca comeu tanto, Nunca fez tanta festa, Nunca tocou tanto louvor, Na casa dessa mulher, Nunca, Por quê? Porque na plataforma de princípios, Ela obedeceu, E para a gente encerrar, Ô irmão, E não é que a morte chegou? Hein? Eu de propósito, Eu parei um versículo acima, Mas se você continuar a leitura, Você vai ver que a morte chega, E o que a morte vai fazer? Levar o menino, O menino morreu, Mas ele tinha que morrer, Por quê? Essa mulher precisava aprender algo, Acerca de Deus, Porque quando o menino morre, Olha o que ela vai dizer para Elias, Eu vou até ler, Olha, O que ela vai dizer para Elias, Então, Versículo 18, Então ela disse a Elias, O que tens contra mim, Ô homem de Deus, Vieste tu a mim, Trazer à memória o meu pecado, E matar o meu filho? Hein? Ela associou a morte ao, Pecado, Ah, Você veio jogar na minha cara, O meu passado, A minha vida pecaminosa, E aí, O meu filho, A consequência, Né? Aí a Bíblia diz que Elias, Pega o menino e leva para onde? Para o quarto, Quarto a qual, Ele dormia, Lugar de sonhos com Deus, Lugar de intimidade com Deus, Ele coloca o menino lá, A Bíblia diz que ele vai orar, Ele vai deitar sobre o menino, E o menino, Ressuscita, Que palavra de ordem aqui, Elias está liberando para ela, Nas entrelinhas, Ei, Os teus pecados estão perdoados, Existe um Deus no céu, Oh, Aleluia, Que Ele é tão lindo, Ele é tão, Ele nos ama tanto, Irmãos, Que Ele mesmo, Através do seu Espírito, Nos convence ao arrependimento, E quando o arrependimento, Vem, Sincero, Real, Ele pega os nossos pecados, E joga no mar do esquecimento, Deus estava dizendo para aquela mulher, Você está acostumado a servir deuses aí, Que é, Olho por olho, Dente por dente, Você está acostumado a servir deuses aí, Que não sabe o que é compaixão, Misericórdia, Eu te apresento Deus de Israel, Ainda que o teu pecado seja, Oh, Aleluia, Vermelho como a escarlate, Eu o tornarei branco, Alvos como a neve, Assim diz o Senhor, O problema da minha geração, Irmãos, É, É, É que a gente vai pecando, A gente vai errando, A gente vai tropeçando, E carregando toda a imundícia, É, Aí tropeça e faz assim, Ai, Está vendo? Olha lá, Foi o, Foi aquela palavra que eu disse, Que eu não devia, Aí, Oh, Essa pedra já veio no caminho, Para me pegar, Que é isso, Tu precisa experimentar, A graça de Deus, Tu precisa experimentar, O poder dela, Oh glória, Independente, Do que você fez, Se você se arrepender, Em sinceridade, De coração, Não há mais condenação, Não há, Para eu terminar, Eu já falei bastante, Esses dias, Um pastor, Estava no avião, Com seu discípulo, E o avião subiu, E eles estão lá em cima, Viajando, Aí o pastor, Olhou para o discípulo, E disse assim, Viu, Se esse avião, Começar a cair agora, Qual a tua reação? O discípulo, Disse assim, Ah, Eu acho que dá, Para se arrepender, Né? Eu acho que dá tempo, Né? Aí o pastor, Olhou para ele, E disse assim, Rapaz, Eu devo ser um péssimo pastor, Porque, Esse é o pensamento, Da minha geração, Quantas vezes, Você se deparou, Com alguém, Que sofreu um acidente, Crente, E você disse assim, Rapaz, É rápido, Né? Não dá nem tempo, De se arrepender, Porque irmão, Cá para nós, Se arrepender, Com o avião caindo, É fácil, Né? Hein? Acho que até o diabo, Pede perdão, O avião está caindo, Acho que até ele, Isso é arrependimento, De remorso, Esse não serve, Arrependimento, Gerado pelo Espírito, É salvação, Acabou, Passou, Você sair daqui pastor, E no caminho para a tua casa, Acontecer alguma coisa, Eu vou voltar para casa, Esses dias eu li, Crente não morre, Crente volta para casa, Eu vou para o céu, Passou, Mas não deu tempo, De você pedir perdão, Irmão, Eu já fui perdoado, Eu já fui, Eu tenho essa convicção, A minha vida não é no pecado, Às vezes eu erro, Mas quando eu erro, É automático, Jesus, Desculpa meu amigo, Me perdoa, E não é com medo do inferno, Não irmão, Não é com medo, De ficar pobre, Vai vir as consequências, Não, É que eu fiz um amigo, E todas as vezes que eu erro, Eu entristeço esse amigo, E eu não gosto de entristecer amigos, Eu não gosto, É por isso que eu luto para não pecar, Então, Receba essa palavra de ordem, Sobre a tua casa, Pastor, Mas o que a gente está vivendo ali, Pastor, É maldição, Pastor, Ih, No meus avós, Ei, Cristo chegou, Ei, Não, Pastor, Minha mãe, Pastor, Minha mãe amaldiçoou muito a gente, Pastor, Meu pai, Ei, Pastor, Minha tataravó, Pastor, Foi, Foi dos atabacos, O negócio era feio, Pastor, Ei, Deus liberou palavras de ordem, Sobre a tua casa, Se coloque em pé comigo, Por favor, Trêm com um efeito de graça, Obrigado. Obrigado.